Fala seus caras de pescoço, se vocês pedirem, então toma, Hungry Dragon galera, tô de volta aí com a série de Hungry Dragon no canal, então eu espero que vocês apoiem aí, você que joga Last Day, dá a moral aí também no Hungry Dragon, beleza? Agora eu tava postando Hungry, Shark, Word, Evolution, porra, porra toda no canal, vocês vão ficar felizes, eu voltei com o Last Day galera, Last Day não pode parar, a verdade é essa, beleza? Então vamos fazer essa brincadeira aqui ó, e vamos lá galera, vamos lá essa enrolação lá, que eu quero evoluir nosso, opa, tem umas paradas aqui da hora aqui galera, que eu fiquei um tempo afastado, eu atualizei o jogo aqui, não sei nem o que mudou no jogo cara, não sei nem o que mudou no jogo aqui ó, nós estamos full aqui, será que dá pra comprar outro dragão aqui ó, vamos ver, obtém 88k, eu só tenho 54, então a gente vai jogar esse daqui mesmo, pra gente o que? Ah moleque, vamos ver aqui no coroinha aqui ó, beleza, tá equipado, tá não, aquele ali tem que gastar né galera, vamos ver aqui os mascotes aqui, os mascotes aqui tá repetido? Não, não tá repetido não, esse aqui é de XP, beleza, vamos do jeito que tá aqui ó, a gente precisa de ouro cara, a gente precisa de ouro, então vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui ó, ó, aquele que eu tirei ali é moedas, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, do começo aqui ó, esse aqui ó, comida, não, Não, esse aqui ó, não, esse aqui ó, ataque com chifre, não, quero moedas galera, dragão de energia, não, vamos lá, esse aqui ó, goblies dão energias extras, não, de novo aqui, comida, não, esse aqui ó, velocidade, não, esse aqui ó, moeda de ouro, Esse aqui ó, alcance do fogo, não, esse aqui ó, alcance do fogo, não, esse aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, duração de fogo também, não, beleza, esse aqui a gente tem, tem, escudo, esse é o, perda de energia, opa, beleza, aqui ó, vamos lá, vamos tirar eles daqui, tá maneiro aqui ó, escudo contra veneno, Porra, fígado de, e esse último aqui é o que? Destrói gaiolas, cara, vamos lá no primeiro lá galera, vamos nos primeiros lá, vamos botar o unicórnio aqui, vou botar esse tubarãozinho aqui né galera, é moleque, tem que ser tubarão, tem que ter o tubarão aí ó, lá, vamos pro jogo galera, vamos pro jogo, a gente já tá enrolando demais aqui, beleza, show de bola, Vamos embora galera, vamos embora, que a gente precisa de muita coisa top aqui, pra gente poder evoluir, pegar aquele outro dragão zorte lá, hein, pegar aquele dragão boladão lá, deixa nos comentários que tá jogando esse jogo aí ainda, entendeu, quem deu uma paradinha, beleza, tá, e vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo, porque hoje eu quero tá postando 4 vídeos no canal, não sei a sequência ainda, tá galera, então, porra galera, YouTube não notificou vocês, dá um pulo no canal, a partir das 18 horas, 19, 20, porque o YouTube tá foda, o YouTube tá ferrando o tubarão galera, mas o tubarão é carne de pescoço, não desiste não galera, não desiste, o tubarão não desiste, beleza, show rapaz, ele é muito grande cara, ele é muito grande, olha isso, pega o, ô moleque, beleza, show, show de bola, vamos lá, pega aí, aquela ali não deu pra pegar não hein galera, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aí, show, show de bola, vamos lá moleque, pega aí o coelhinho da Páscoa galera, pega o coelhinho da Páscoa aí, beleza, vamos lá, eu tô confundindo aquele unicórniozinho lá com as paradas nossas aqui cara, aí a gente dá um remolrezinho ali por causa disso, beleza, pega aí esse ovelhinha dourada aí, show, vamos lá, pega esse, haha moleque, agora sim, A cobra vai fumar parceiro, agora sim, um dragãozão boladão, quebra aí ó, pega essas formigas douradinhas, na verdade, formiga douradinha não né, uma formiga cara, peguei aquele dragão ali ó, igual água de salsicha malandro, haha, muito rápido malandro, olha isso cara, dragão nível máximo é outra bola né cara, é outra bola, pega um pimentão, pega essa, ih moleque, agora destruiu geral cara, agora destruiu geral, Sentir firmeza aqui ó, caraca moleque, haha, sapeca todo mundo, acabou já o, beleza, show, aquele a gente não consegue destruir não, pega aqui os, os, não sei galera, se o jogo vai tá travando pra vocês aí, mas eu senti que depois que eu botei no ultra aqui, ele tá meio zoado, pera aí galera, pera aí, deixa eu dar ajeitado aqui ó, é galera, não consigo tirar cara, pelo menos eu não sei como é que tira tá, Pelo menos, ih, pegou o cavalo, pega o cavalo malandro, até o cavalo a gente pega, nem lembrava disso, beleza, show, peguei o outro ali, peguei aqui, olha um palhacito lá viu, cara de palhaço lá malandro, que isso, pega o dragãozinho verde, cara de dragãozinho verde, vem igual água de salsicha aqui, molinho molinho ó, pegou o outro aí ó, show, aquele unicórnio ali galera, tá me confundindo, que é isso aqui galera, vamos quebrar isso aqui ó, hum, show, show de bola, beleza, vamos lá, A gente precisa, opa, tá atirando no tuba, a gente precisa muito de ouro cara, muito de ouro pra pegar aquele outro dragão lá, caraca malandro, eu nem vi o que veio na atualização galera, deixa nos comentários que tem nessa atualização que eu fiz aqui ó, fiz uma atualização rápida ali ó, ih, rapaz, que isso, pega geral, caraca moleque, tem um bagulho de espantalho ali, é pra cá filho, que macorra, pra cá, isso aí ó, pega geral aí ó, show, pega esse dragão aí boladão aí ó, Ih, rapaz, aquelas paradas ali a gente não destrói ainda não hein, beleza, show, vamos lá moleque, vamos lá, pega aí as bruxas, pega as bruxas, pega as aranhas aí, pega a parada toda aí ó, pega eles ali ó, explode, travei aqui nele aqui hein galera, travei nele aqui, tô com vida bastante, boa garoto, destrói a gaiola aí ó, vamos lá, pega esse morcega aí ó, boa, vamos com tudo aqui ó galera, vamos com tudo aqui ó, uh, 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 vambora, Ah, moleque Ele bate doído na gente Pegou uma bruxinha, galera, pegou uma bruxinha Vamos lá Cadê ele? Cadê o... Será que nós já matamos ele? Já matamos, né? Agora eu fiquei na dúvida, galera Se nós matamos ou não, tá? Eu não vou voltar lá, não. Se matei, matei Se não matei, não mato mais. Beleza? Show, show de bola. Pega aí, ó Tudo aí, ó Queima ele, galera Queima ele. Caraca Fritão gigante, cara. Aí, aqui Não dá, hein, galera. Aqui não dá Mas vamos lá, vamos lá A gente tem que subir, galera. A gente tem que subir Porra, pega esses morceguitas aí, ó Que aquela parada ali não dá, não Pegou uma bruxita aí, que tentou fugir da gente Uh, qua... Aí não, cara Aí não. Puts, grilo, mano Geminha aqui, galera. Geminha aqui Que a gente tá com gema sobrando Que a gente aqui é... Insanidade, né, galera Pega aí, ó Boa, 71k, galera 71k Próximo vídeo eu vou trazer ele Pode ter certeza, galera Pode ter certeza que o próximo vídeo Eu vou trazer o... Dragão novo Ó, o morcego todinho aqui nosso Todos nossos Pega aí, ó Tudo aí Ai, caí na bomba, cara Tentei sair aqui, ó Terra dos Goblins, galera Terra dos Goblins Destrói tudo deles aqui, ó Destrói tudo deles aqui, tuba Destrói porque a gente aqui é mau A gente não gosta dos Goblins Vamos lá Pega aí, nosso inimigo Número 1, os Goblins Beleza? Pega ele O cara tá deixando ele dando mole Aí, ó Ih, rapaz Jogou bomba no tubo, rapaz Safado, mano Safadém Ah, dá pra destruir você? Dá não, galera Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Antes que... Ah Não, não acredito Beleza 47 gemas aqui É a última gema, galera É a última Morreu, morreu Valeu Pega aí, ó Boa Puta que merda, cara Ainda bem que tá Pega o pimentão O cara pegou o pimentão Safado, rapaz Mas eu acho que ele pegando Ajuda a gente aqui, né, galera Pegou? Pegou Beleza Eu quero sair daqui, cara Como é que eu saio daqui? Lá por cima aqui, ó Ah, quebrei aqui Show Pega esse dragão aqui, ó Show Vamos aqui pra esquerda aqui, ó O bom que os mascotinhos aqui Tá carne de pescoço Os mascotinhos aqui tá... Tá violento, mano Não tá deixando o tubarão comer, não, mané Pega essas formiguinhas aí, ó É a gente... Ah, pensei que nem ia dar pra pegar elas, cara Naquela hora pegou Caraca, mané A cauda dele bate no... A cauda bate, né, cara Vambora Vambora, cara Vamos morrer aqui rapidão Boa Queima tudo aí Queima tudo, tuba Queima tudo Queima geral Queima geral Porque a gente aqui é o quê? É do mal Queimamos até o... O barco ali, mano Caraca, olha isso, cara Queimamos o barco não, cara Ah, agora sim destruir Caraca, olha isso Quanto a gente tá de ouro, galera Não, aquilo ali é pontuação, cara Esqueci É, aquilo ali é pontuação, moleque Não é ouro O ouro nós pegamos só 1800 só, cara E eu, porra, crente Crente que tá rabafando, malandro Olha isso Destrói tudo, tuba Destrói tudo Vamos direto Ó, isso, garoto Destrói as paradas todas aí, ó As moedinhas pra gente Essas moedinhas aqui Não sei pra que que serve Mas vamos pegando, cara A gente vai pegando elas Ah, explodir, malandro Dragãozinho ali Salvou a gente, cara Salvou a gente mesmo, beleza Vamos lá Sai, sai Agarrou a gente Caraca, agora tá vendo Como é que fica zoada as paradas? As paradas começam a zoar, mas Começa a travar aqui Beleza, show de bola Eu vou assistir o vídeo Ver se nessa qualidade aqui, ó O vídeo não ficou travando pra vocês Se não ficou travando pra vocês aí, ó Caraca, galera Esse dragãozão aqui pegou A gente não deu, galera Não deu Mas foi top Foi top Foi maneiro Galera, brota o like de vocês aí Vamos ver aqui no começo aqui Como é que ficou essa brincadeira aqui Se... A gente, quanto que a gente conseguiu de ouro, cara Porra, aquele dragão ali A foto Quando você vai ultrapassando O dragão vai te ferrando todinho Cara, olha isso 2,800 Ih, falta muito Pra gente pegar ouro ali, cara Falta muito mesmo Mas a gente vai jogar A gente vai jogando aí Conseguindo os ouro ali Batendo o recorde Caraca, chegamos no nível máximo Valeu Tamo junto aí, galera Espero que tenham gostado Valeu, um abração Fui Tchau 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 Tchau